Olá pessoal, angiotomografia computadorizada é um exame e eu já falei sobre esse exame aqui em alguns vídeos que na verdade é o CAC, que é o Coronary Artery Calcium, é a medida, o score, o índice de cálcio depositado nas coronárias, nesse caso específico para as coronárias, mas existe exame que você pode olhar as coronárias e que você pode olhar também, por exemplo, outras artérias do seu corpo para ver o depósito de cálcio que está nas artérias. O depósito de cálcio é aquilo que causa o interrompimento das artérias, obstrução das artérias, que pode levar ao infarto quando, por exemplo, é aqui nas coronárias e que pode levar a outros eventos cardiovasculares se for em outras artérias do seu corpo, como por exemplo na carótida e outras artérias do seu corpo. Por que que é interessante esse exame? Esse exame, ele mostra um índice de cálcio que está depositado na artéria, predizendo assim com muita antecedência se você vai ter, se você pode ter um evento coronário, por exemplo, no caso das coronárias, até 15 anos. Esse índice geralmente ele vai de 0 até 100. Se você tiver 0 de depósito de cálcio na artéria, beleza, é muito improvável você ter um evento cardiovascular relacionado a entupimento de artéria, a não ser aqueles que acontecem com trombo, que é outra coisa, aí não é o cálcio, aí seria com a coagulação do sangue. Mas vamos lá, como é que você faz esse exame? Esse exame não é todo o centro que faz tomografia que vai fazer ele, a maioria dos locais não gosta de fazer esse exame e é um dos melhores, senão o melhor para você ver a calcificação das suas artérias. Mas geralmente médico nenhum pede esse tipo de exame, eles preferem pedir outros exames muito mais complicados e menos precisos do que esse, dificultando o diagnóstico na vida do paciente. E olha só, não é só paciente obeso, que tem diabetes, que tem doença crônica, que deveria fazer não, tá? Muito, na verdade toda pessoa deveria fazer esse exame. Eu conheço atletas, maratonistas que fizeram o exame e descobriram que estava com as artérias obstruídas, quase 50% das artérias obstruídas. Eu conheço atleta que teve que fazer ponte de safeno nas coronárias porque estava com a artéria entupida e era atleta de corrida. Não importa se você é magro, se você é gordo, se você é... Não importa, esse exame ele deveria ser feito. Mas a maioria dos profissionais que você confia tanto, nunca vai te pedir esse exame, a menos que você conversar com o cardiologista e falar pra ele, eu quero fazer esse exame. Alguns profissionais chegam a dizer que você pode prever eventos cardiovasculares, seja de 15 anos antes deles acontecerem. Como é que a gente descobre isso? Lendo, pesquisando, indo atrás de médicos que realmente se preocupam com a sua saúde, cardiologista que se preocupa com a sua saúde e não se preocupa somente em ganhar o seu dinheiro. Porque a maioria sim se preocupa somente em ganhar o seu dinheiro, infelizmente. E a gente tem esse tipo de coisa em todas as profissões. Como é que você faz o exame? Como é que você trata esse tipo de procedimento se você tiver com as suas coronárias obstruídas? Isso você pode aprender, você pode obter esse conhecimento que não é ensinado nas universidades. Como é que você aprende? Fazendo o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A nossa prioridade é formar profissionais que tenham conhecimento sobre tratamentos naturais pra tratar esse tipo de coisa que eu acabei de falar pra você e muitas outras doenças. E o melhor você vai aprender nesse curso, que é prevenir. Prevenção sempre é o melhor remédio. A medicina que a gente tem aí não se preocupa em prevenção. Se preocupasse em prevenção, todo cardiologista deveria pedir esse tipo de exame aqui. Mas eles não estão nem aí com esse tipo de coisa. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil vai ensinar você isso. E vai ensinar você a usar métodos naturais pra reverter esse tipo de problema. Talvez você que está me vendo aqui tenha vontade de trabalhar na área da saúde natural. Ou quem sabe já cansou da sua profissão e quer mudar de ramo. Essa é a sua oportunidade. Você vai aprender tratamentos naturais pras mais variadas doenças que a gente tem. Essas doenças que a gente tem como epidemia nessa década principalmente. Você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. As aulas são online, você não vai precisar sair da sua casa. O curso tem apenas dois anos de duração. É o curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter graduação pra fazer esse curso. E você vai conhecer os mistérios que rondam e sondam pra você usar métodos naturais pra reverter problemas de doença. No final desse curso você vai receber o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E você vai poder atuar na área da saúde natural como profissional naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes. Você pode trabalhar em espaço. Você pode, quem sabe, dar palestras relacionadas à saúde. Tudo isso é possibilidades que você encontra se você fizer esse curso. Não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso. As aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Ideal pra você ter aquela interação com o seu professor no ambiente virtual. Não perca tempo. Faça a sua matrícula.